O que é o desenhista? Nós morávamos em uma rua, depois nos mudamos para outra e coincidiu que o nosso vizinho era um grande desenhista, era um cara muito jovem, mas desenhava, um exímio desenhista, chamado Ariel França. Eu lembro, ele, um dia, a primeira vez que eu fui na casa dele, que teve a oportunidade de pegar no lápis, eu achei uma folha de papel que ele tinha desenhado em cima dela e tinha deixado a marca, o lápis tinha passado, ele fez com muita força e passou, e a marca estava nesse segundo, nessa folha em branco. E eu preenchi, e quando ele viu, ele se assustou, ele falou, puxa, você que desenhou, eu tinha 6 anos. Eu falei, claro, foi, eu achei que eu tinha desenhado. E a partir daí eu comecei a desenhar e nunca mais eu larguei. Porque é interessante, todo mundo sabe desenhar, toda criança sabe desenhar, só que a maioria larga, não sei porque é carga d'água, larga, não perde o interesse. Surgem coisas mais interessantes, e hoje mais ainda. Mas todo mundo, se você permanecer, se as crianças não largassem o hábito de desenhar, todo mundo se tornaria desenhista. E é uma pena, porque é uma habilidade que a pessoa ganhou de graça e perde. É como se todo mundo soubesse música, ou pelo menos soubesse dedilhar alguma coisa e largasse. Sim. 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 Sim.